Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e tem o seguinte texto. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na vitória real É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava, sem rebusos, da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Lá você vai encontrar no seu crescimento espírita. Lá você vai encontrar no seu crescimento espírita.